Foi o pessoal das drogas, né, das drogas, acho que é importante falar sobre isso porque o pessoal vem trabalhando com muita força sobre essa questão do tráfico de cocaína, né, e foi preso um sujeito, né, que tem uma importância de alguma forma nessa questão do tráfico de drogas aqui em Natal. O pessoal da DECOR, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem imagens aí que podemos mostrar já agora, né, foi feito com cumprimento de dois mandados de prisão e localizaram um laboratório de refino de cocaína situado em São Gonçalo do Amarante. A operação iniciou-se na noite da terça-feira, quando policiais rodoviários federais, após uma informação da DECOR, abordaram um veículo tipo Citroën C3, sendo conduzido por Renan da Silva Santiago, que na verdade, no final das contas, não era Renan, era Francisco Canidé Souza da Silva, que estava há nove anos foragido da justiça. Conhecido como Bento. Perfeitamente. O que foi que aconteceu? Ele foi levado para uma casa lá em São Gonçalo do Amarante e lá foram encontrados aí cerca de trinta, trinta quilos de cocaína, além de maconha e muito material para poder acondicionar a droga. Um refino, né, um laboratório, exatamente, né, muito material para poder acondicionar a droga, balança de precisão, balanças, né, algumas balanças de precisão e também aquelas prensas, olha só, duas prensas aí que foram encontradas. Ele foi preso em flagrante delito e agora está à disposição da justiça. Ele seria o braço direito de um dos mais importantes, podemos dizer assim, e procurados também foragir da justiça, traficante aqui do Rio Grande do Norte.